Agricultores unidos, jamais serão vencidos! Depois do crime da Vale, a nossa situação mudou completamente. Nossa vida teve um transtorno para todos os moradores. Já não podemos sobreviver do que antes a gente sobrevivia, que eram nossas plantações. A Vale, ela matou o nosso rio, ela matou nossos sonhos. Infelizmente, ela não está dando o apoio necessário para a gente. Não foi acidente! A Vale mata rio, mata peixe, mata gente! Eu sou um dos atingidos pela Vale e o nosso problema maior lá é o seguinte, a desvalorização da nossa área. Porque como vinham muitos pescadores lá, a nossa área era muito valorizada. Eu vendia tiragôs, bebidas. Eu vendia na faixa dos 2,5 mil por mês. Hoje eu não estou vendendo nem 100. A Vale acabou com a minha vida, acabou com meus sonhos, não só os meus, dos meus filhos também, do meu esposo. Nós dois era pescador, né? Junto com nossos filhos, cresceu na beirada do rio. Eu gestante, eu ia para a beirada do rio pescar. Acabou com tudo! No dia do rompimento da barragem, eu estava na beirada do rio, juntamente com meus dois filhos, um de 4 anos e o outro de 7 anos. Eu e minha cunhada e meu sobrinho. Portanto, a gente nem acreditou na hora o que aconteceu. A Vale sabia que ia matar mais de 200 pessoas. Ela sabia que iria matar todos os seus personagens. Ela sabia que não teve nada do pessoal que trabalhou com ela lá dentro. Ela sabia que ia matar todos os seus filhos.